Bom dia, meus amores! Olha aqui como é que tá o dia hoje. Chuvoso. Apesar de parecer, mas tá frio, mas não tanto. E pra quem não sabe ainda, eu tô aqui fazendo uma formação em treinadora de inteligência emocional agora. E... Ai, gente do céu! O bicho já começou a pegar aqui. Puta merda. Eu... Ontem nós tivemos uma dinâmica aqui, que eu já fiz ela. E de verdade, não importa quantas vezes você faz, inclusive eu já apliquei essa dinâmica na imersão que eu fiz, né? Do despertar do dragão. Ela se chama roda de cura. Às vezes eu faço essa dinâmica, né? É uma... Cara, é um negócio muito profundo, assim. E a gente faz na fogueira. E aí eu lembro quando eu fiz o despertar do dragão, um monte de gente veio me perguntar se eu tinha tomado ayahuasca. Eu falei, cara, não. Nada disso. É... Na verdade, o que a gente faz, né? Dentre tantas coisas, né? Pra acessar bem profundo em nós, é... Respiração, né? Respiração consciente. Essa conexão com os elementais, os elementos, né? Fogo, terra, água, ar. E ali a gente vai indo, entrando bem profundo. E ontem nós fizemos... E aí eu já começo a ficar bugada, né? Eu adoro. Eu sempre digo que... Quando eu faço essas formações e tal, eu aproveito pra me trabalhar. Então, eu vim com uma questão bem profunda pra ser trabalhada, que eu acessei na sexta-feira, em casa, fazendo o tuk-tuk, né? Então, eu estava ali. Inclusive, sexta-feira, eu quero trazer isso pra vocês posteriormente. É... Eu fazendo lá o EFT, mas também trabalhando os elementos, né? E mais especificamente, eu estava trabalhando o elemento fogo. E aí eu acessei uns aspectos bem profundos meus, assim. Foi um baque pra mim muito grande. E... Até eu falei, né? Eu não consegui nem dar a mentoria, porque eu acessei na sexta-feira. E daí eu entrei numa crise de choro muito grande, assim. Foi bem profundo pra mim. E eu falei, cara, eu vou aproveitar que eu vou pra essa imersão agora. E todas as oportunidades que eu tiver ali, eu vou olhar pra isso. E aí, ontem começou. Porque até então, desde domingo... Foi domingo que eu cheguei aqui? Desde domingo, a gente tá só no cognitivo, assim, né? Só tipo... Tipo escolinha mesmo, aprendendo várias coisas. Então, o dia inteiro, bem intenso, tipo explodindo o cérebro, né? A fritadeira de cérebro total, total, total. Mas aí, ontem, a gente entrou nesses aspectos, assim, mais profundos. E aí, gente, foi, olha... Então, eu vou fazer live com vocês aqui todo dia. Penso em fazer. Mas provavelmente chega aquele momento, assim, que você, tipo, já nem... Chega um momento, assim, que eu já nem consigo falar mais, sabe? Que daí eu já começo a entrar tão, assim, que a mente meio que para, sabe? É muito louco. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Ah, meus amores, bom dia! Gente, eu vou contar, mas eu não vou contar. Só pra vocês verem como é que é as coisas na vida da gente, né? Eu tava aqui agora e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, teoricamente... Tô dizendo teoricamente que as coisas vão se desenrolar da forma que tiver que se desenrolar, né? Eu recebi um... algo que eu estou pedindo todos os dias. Sabe quando eu falo pra vocês, cara, quando você quer uma coisa na sua vida, você tem que simplesmente fechar os seus olhos e visualizar você lá. Você tem que ver você lá, você tem que sentir isso, sabe? Mas não é a visualização em si que vai mudar qualquer coisa na tua realidade. Na verdade, você vai fazer uma visualização... A gente... um termo um pouco mais técnico, assim, disso seria emotização. E eu acho que é o termo melhor pra isso, de verdade, emotizar, sabe? Porque você... o que você quer com uma visualização quando você se vê lá naquele lugar que você quer... Gente, olha, eu vi esse lugar aqui ontem que eu não tinha visto ainda. Olha que lindo aqui no hotel. Eu vi ontem à noite, eu não tinha reparado aqui ainda esse lugarzinho que é tão grande aqui. E ontem à noite a gente tava indo pra fazer a roda de cura. E aí é o que eu vi aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Bora, vamos fazer a live daqui. Aí, é... Quando você se vê, né, na situação que você quer viver, o que você quer com isso não é definir, concluir que isso tem que aparecer desta forma. Deste jeitinho, entende? Que você tá visualizando. Na verdade, o que você quer, de fato, é simplesmente... é ter a sensação, entende? A emoção daquilo. Pra que você reconheça, quando eu digo que a emoção é uma energia, pra que você, então, reconheça qual é a energia da sua escolha. Daquilo que você quer viver, da vida que você quer viver. Então... Ai, tá começando a chover, eu vou ter que ir pra outro lugar. E, então, eu tenho feito isso. Eu tenho visualizado muito as coisas que eu escolho pra mim. E, de repente, assim, do nada apareceu. Sabe? Do nada. Só que apareceu num contexto tão interessante que eu fiquei agora, tipo, numa situação, tipo... Ah! O que que eu faço agora? Porque eu vou falar, deixa as coisas acontecerem. Mas, tipo assim, o que que eu faço agora com isso? Como que eu vou fazer isso? Entende? Então, cara... Aí, de novo, o universo vem e faz... E você fala, puta que pariu! E, ontem, uma das coisas que eu trabalhei muito em mim na roda de cura foi essa questão de confiar, sabe? Porque eu falo assim, cara, tu tem que soltar. Você tem que confiar no todo, entende? Confia, confia. E, muitas vezes, nos últimos tempos, eu me peguei não confiando. Sabe? Eu me peguei, assim, num... Numa coisa assim... E aí, ontem eu trabalhei muito isso também. Essa questão do solta, sabe? Solta, solta. E eu acho que eu trabalhei muito bem isso ontem. Porque a hora que eu soltei o negócio... Só que chegou num mega desafio também, onde eu tenho que soltar também de uma forma muito intensa. Então, é muito interessante, sabe? E aí... Ai, que chuvinha chata. Aí, uma pessoa mandou uma mensagem pra mim agora também, aqui no inbox. Falou um monte de coisa da vida dela. E... Os dramas todos da vida, que aconteceu com o pai, aconteceu com mãe, aconteceu com isso, aconteceu com aquilo. E a pessoa depois fala pra mim assim... Eu realmente escolho me empoderar. Eu realmente escolho, tipo, arrumar um trabalho e tal. Mas... Eu não consigo deixar os meus filhos, é porque eu acho que não vai ter ninguém bom o suficiente pra cuidar deles. É... Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Cara, a minha pergunta é... Isso é realmente uma escolha? Eu escolho mais, eu escolho mais. Entende? Então, tudo isso que vem depois do mais, é o que você tá reforçando na tua vida. Eu escolho realmente ter um trabalho, eu escolho... É... É... Assim como ela disse, né? Eu escolho poder ter o meu dinheiro pra eu ir ao dentista, pra eu comprar roupas novas, pra eu isso, pra eu aquilo. Mas... Não tem com quem deixar meus filhos, mas eu não confio numa pessoa pra cuidar dos meus filhos. Então, isso tudo que vem do mais, é como se... É... Que vem depois do mais, é aquele lugar onde você realmente tá invalidando a tua escolha, que não é uma escolha verdadeira. Uma escolha verdadeira, você poderia, se você quer usar um mais na tua vida, bota antes. Fala assim, eu escolho realmente encontrar... Não, eu tenho. Os meus filhos, eu cuido deles, eu escolhi ser dona de casa pra poder cuidar dos meus filhos. Eu realmente não sei como eu posso encontrar uma pessoa que vai cuidar dos meus filhos tão bem como eu. Talvez eu nunca encontre, porque eu sou a mãe deles. Mas... Eu vou encontrar um trabalho. Mas eu vou confiar que tudo isso vai se ajustar da melhor forma possível. E qual é a ação que eu posso fazer aqui e agora pra encontrar esse trabalho. Percebe? É diferente. Então... Onde é que você tá se parando, meu amorzinho? Qual é a coisa que você está colocando depois do mas, que está invalidando aquilo que vem antes? Hein, meu amor? Já não chegou a hora de você começar a se mover em direção daquilo que você escolhe e, conforme eu estava dizendo ontem, soltar. Dar o seu melhor pra se divertir no processo. Porque, muitas vezes, o processo não é divertido. Entende? Muitas vezes o processo, ele chega a ser doloroso. Muitas vezes ele chega a ser doloroso. Mas se você sabe, de fato, o que você escolhe pra tua vida... Você vai fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, o que vai permitir que você realmente crie aquilo que você escolhe viver... É a escolha verdadeira. Em primeiro lugar. A segunda coisa é você confiar em si. Confiar no todo. Faz a visualização de tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você escolhe. E segue isso o tempo todo. Tudo aquilo que você percebe que tá te contraindo. Que não tá permitindo que você caminhe em direção àquilo que você quer. Você não escolhe. Simplesmente não escolhe. Só que quando você vai fazer a escolha que é aquela escolha que você sabe que vai levar você... Pra aquele lugar que você escolhe viver... Talvez ela seja uma escolha dolorosa. Talvez deixar os seus filhos na mão de uma pessoa que você não conhece... Ou que você pensa que não pode ser melhor do que você pra cuidar dos seus filhos... É doloroso. Entende? É muito doloroso. Mas de verdade. O que você escolhe? Continuar contraída dentro da tua casa sem nenhuma possibilidade... Olha, tá chegando um monte de gente aqui agora, ó. Os senhorzinhos. Eu acho que vai... Sei lá. Fazer o que aqui? Nessa chupa. Mas isso tudo pode ser um processo muito doloroso pra você. Muito mesmo. Mas é ele que vai levar você pra onde você quer. É ele que vai permitir que você depois tenha o seu dinheiro pra você arrumar os seus dentes... E pra você comprar as roupas que você quer. Enfim. É isso. Então... Se você não escolher... Sabe? E... Eu tô perdendo o meu foco aqui com tanta gente. Peraí, chato do lugar. Peraí, chato do lugar. Peraí, chato do lugar. Vamos pra Europa de novo. Bom dia, minha... Pra melhorar, né? Vamos embora pra outro lugar. Como é que é, Love You? Vamos falar bom dia pro Love You. Love, Love, Love Dia, família. Mas a pergunta é... Fala. Por que um Love Dia? Porque é o seguinte, vamos lá. Bom dia. Bom dia. E o Love Dia... Não, Love You, fala aí, ó. O Love You, ele vende, ele trabalha com suplementação. Eu sou mentora em suplementação. Só falo disso há 30 anos e cuido dos melhores, dos maiores treinadores do mundo. Inclusive de você. E não é sobre... Não é sobre vender suplementos. É sobre contribuir na jornada. Porque sem energia e saúde física, não vai. Entendeu? Por que não? Por que não vai? Porque o cara morreu. Simples assim. É Love You. Love Dia. Adoro ele. Gente, eu amei esse slogan dele. Porque, percebe, é o propósito, entende? Não interessa que ele trabalha... Ele trabalha com suplementação alimentar. Ele tem várias coisinhas aqui que, de fato, contribuem demais com a gente. Eu mesma já comprei várias coisas com ele ali. Porque é muito intenso, entende? Você começa 8h30 da manhã. Acaba 1h da manhã. E assim, a gente precisa de energia. E aí ele fala, não é sobre vender suplementos. É sobre contribuir na sua jornada. Entende? Então, o que você precisa perceber? O propósito dele é contribuir na jornada dos treinadores. Entende? Onde ele sabe que os treinadores precisam de muita energia. Então, eu não estou te vendendo suplemento alimentar. Eu estou contribuindo com a tua jornada. Eu achei isso incrível. Incrível. E é sobre isso. Então, qual é o teu propósito? Entende? Qual é? Qual é o teu propósito? Porque enquanto você não tem um... De verdade. Enquanto você não olha pra tua vida... E enxerga o propósito. Para que eu faço isso? Entende? Eu faço o que faço porque eu tenho um propósito muito grande dentro de mim. Muito grandioso mesmo. Eu nem sei se nesta vida eu consigo realmente contribuir... Concluir isso. Eu acho que não de verdade. Mas eu sigo no meu propósito. Então, não importa o que eu vou fazer. Não importa o que eu tenha que fazer. Não importa o que eu tenha que aprender. Não importa o quanto eu tenho que me transformar. Não importa o quanto eu tenho que investir financeiramente... Para ter mentores que vão me permitir olhar para lugares... Onde eu não estou conseguindo ver sozinha. Entende? Não importa. O que importa é... Eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo. E eu vou fazer o que se requer de mim para chegar neste lugar. Mesmo que não seja nessa vida. Mas eu preciso começar a caminhar de alguma forma. Então, onde é que você está se parando, meu amor? Onde é que você está se parando? Que lugar é esse que você olha para a tua vida e não enxerga um propósito? Será que você não enxerga mesmo? Ou você não quer ver isso? Porque simplesmente isso pode fazer com que você saia da sua zona de conforto. Que não é absolutamente nada confortável. Vocês já estão carecas de ouvir isso. Mas a sua zona de conforto é tudo que você faz para se parar. Você se para o tempo todo. Entende? Então, quando você se coloca numa caminhada, você começa a avançar em direção àquilo que você escolhe ser e criar no planeta Terra. É desconfortável, amorzinho. É muito desconfortável. Então, bora mudar suas escolhas? Bora aprender a viver no desconforto? Talvez seja o melhor lugar que você tenha para viver. É naquele lugarzinho desconfortável. Sua vida deve estar confortável demais. Tudo que você quer manter na sua vida é porque simplesmente você tem medo de sair e se jogar no desconhecido, explorar o inexplorado e receber do desconforto. Quando você se permite se jogar no desconhecido, é esse lugar que você tem que confiar. Simplesmente confiar. Hoje de manhã, para quem assistiu a live do início, sabe? Para quem não assistiu, assiste. Eu estou num lugar muito louco de confiança. E eu trabalhei muita confiança em mim. E esse confiar é simplesmente se jogar. Entende? Se joga no desconhecido. E explora aquilo que nunca foi explorado por você. Porque tudo que você fez até hoje te trouxe até esse lugar. Se você não escolher explorar algo desconhecido, você vai continuar nesse lugar. E esse lugar dói, amor. Esse lugar dói. Só que se você também não aprender a receber do desconforto de se jogar nesse desconhecido e explorar o inexplorado, você vai continuar sempre no mesmo lugar. E pior, desconfortável, sofrendo, infeliz, insatisfeito. Verdade que você ainda escolhe isso. Então, desconforto por desconforto, eu prefiro estar na exploração do novo. Daquilo que vai criar mais. Então, fica com isso pra vocês hoje. Se jogar no desconhecido, explorar o inexplorado e receber do desconforto. E eu vou embora, que daqui a pouco vai começar aqui. Olha ali, tá vendo lá? Ali é o salão, lá no fundo. Aqui é onde a gente fica. O dia inteiro e inteirinho. Por isso que eu não consigo ficar fazendo coisa durante o dia. Não tem um tempo. Não dá tempo. E daqui a pouco vai começar. Essa formação eu tô fazendo com o Marcelo Lilman. Ele também é treinador de treinadores. E ele é incrível, amores. Ele é incrível. Sabe qual que é a sensação que eu tenho aqui? De verdade, com esse investimento que eu fiz? Eu vou gravar um depoimento pra ele e vou falar isso. Mas eu agora vou falar aqui agora. A sensação que eu tenho é que eu comprei uma coisa, eu investi em uma coisa, que o valor da coisa é um milhão. Um milhão. E eu paguei um real. Tamanha é a entrega do Marcelo. O Marcelo, ele é incrível. A entrega dele, ele é tão grande que toda hora eu tenho essa sensação que eu paguei um real em algo que vale um milhão de reais. E eu vou gravar um depoimento e eu vou falar isso pra ele. Porque a entrega dele é grandiosa. Sabe? E eu escolho ser isso também. Eu escolho ser. E quando eu digo grandiosidade, não é só em quem ele é e a forma que ele ensina. Porque isso é muito grandioso. Mas é a entrega mesmo, entende? Tudo aquilo que muitas pessoas escondem. Escondem, tipo, elas nunca te contam o que de fato elas fazem. Ele abre a caixa preta, entendeu? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você fala, uau. Ele te apoia em tudo que você precisa aprender. Todas as capacidades e habilidades que você precisa ter. Entende? Ele é foda. Ele é foda. Muito bom. E eu faço questão de gravar um depoimento e falar isso pra ele. Porque é incrível essa sensação que eu tenho. Eu acho que eu já recebi de muitos, de muitas pessoas. Mas nunca recebi tanto de alguém como eu tenho recebido dele. E de entrega, a nível de entrega em todos os níveis. E muitas vezes, desde o começo da minha carreira, muitas vezes, desde o início da minha carreira como coach, há, sei lá, oito anos atrás, eu sempre fui essa de entregar muito. Sabe? De entregar. E tipo, cara, eu não guardo nada só pra mim. Eu acho que o conhecimento tá aí, ele tem que ser repassado. Mesmo porque eu tenho uma coisa comigo que eu aprendo enquanto eu ensino. Então, quando eu tô ensinando pra vocês qualquer coisa, eu estou aprendendo junto com vocês também. Muitos insights vêm pra mim no momento em que eu estou ensinando vocês. Entende? E eu entrego tudo. Eu não acredito nessa coisa da escassez, especialmente de informação. Entende? E as pessoas, muitas vezes, gente, eu ouvi, eu ouvi isso, eu ouço isso desde oito anos atrás e eu ouvi isso não tem 15 dias dos meus próprios filhos. Mãe, você entrega demais. Eu só olhei e falei que ponto de vista interessante que vocês têm esse ponto de vista. Porque todas as vezes que eu me paro na entrega, que eu escolhi me parar na entrega porque eu comprei esse ponto de vista de que eu entregava demais, eu fiquei extremamente triste, me senti extremamente limitada. Eu não consigo nem falar quando eu não tenho esse posicionamento de entrega. Entende? Então, quando eu vejo o que eu estou vendo aqui e, na verdade, não é aqui agora, nesse final de semana, mas desde quando eu comprei essa formação, que a gente recebe muita coisa a nível de plataformas também, eu falei é isso que eu escolho ser. É isso que eu sou e é isso que eu escolho continuar sendo entrega sem limites. Entrega sem limites, entende? Porque não tem escassez de informação, não tem escassez de nada. Se eu tive a oportunidade de aprender antes de você, eu estou aqui agora para falar para você o que eu aprendi. E você vai lá e você pega aquilo que faz sentido para você e cria na tua realidade. E seja esse transbordo, entende? É transbordar. É só assim, meus amores, é só assim que a gente vai criar realmente uma realidade mais grandiosa no planeta Terra. Não tem outra forma. Agora, você vai lá, você aprende um negócio, agora ninguém mais pode saber porque você tem que ser o cara, você tem que ser a linda, maravilhosa, que é só você que sabe. Não, meu amor, é transborda no planeta Terra. Transborda o que você sabe no planeta Terra, entende? Então, eu estou, assim, infinitamente grata por tudo que eu estou recebendo aqui do Marcelo. infinitamente grata por ele. E eu espero que ele expanda cada vez mais e que tenha milhões de treinadores no planeta Terra. Que todo mundo se torne treinador, entende? E aí, pronto, acabou. Não precisa ter mais ninguém te ensinando. Você é treinador de si mesmo. Entende? E vai embora e cria tua vida. Não tem esse trem de ficar escondendo nada, não. Não tem. Eu? Não tem. E é isso. E eu vou me embora, meus amores, que já vai começar aqui. Ah, Xelinha, bom dia! Bom dia! Como é que é? Bom dia, amada! E quando você quer entregar e não consegue abrir a boca por medo, tem alguma dica? Abre a boca e vai com medo mesmo, meu amor! Entendeu? Eu disse ontem, eu acho que eu disse ontem na live que eu fiz ontem de menino, essa coisa, o medo nunca foi uma coisa que me parou. Na verdade, o medo me impulsiona. Se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Porque não adianta você ficar se parando por causa do medo. Não adianta, vai lá e faz, entendeu? Você tem medo de receber julgamento. Aprende também a receber do julgamento, do desconforto de receber julgamento e só vai. Bom, agora eu vou. Amores e amores, faltam três minutos para começar e eu quero pegar uma água, umas coisas ali, senão depois eu não consigo mais, tá? A Fernandinha está falando, ó, fica a dica. Vem para a mentoria, é, vem. Vem para a mentoria, terapeuta de alta performance. Ah, meus amores, bora. Amanhã, eu volto aqui com vocês de novo um pouquinho antes de entrar, tá bom? Eu amo vocês, um lindo dia para vocês. Tchau, meus amores.